Ele fazendo o muco. Ai, caralho. Igual travou, velho. Caralho. Lele, olha aqui, Lele. Parece um paralelepípedo, velho. Deixa eu ver só um negócio aqui na camisa. Igual travou, velho. Qual que é a numeração? A numeração, velho. Só foi a numeração da minha tchola, velho. Tu não quer saber, não? Pegou a. Pegou a. Caralho, bicho. Fiscal de... Que isso, cara? Foi mal pro GG. Ô, foi mal GG. Foi mal, Lele.